Procure também tesouros no teto, porque às vezes você tem que usar a pistola, disparar e o tesouro cai. Isso no Charter 3 era muito constante. Aqui é a Cruz de São Vimas, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, é a dica, é o enigma para eles acharem um tesouro, ele vai anotar isso aqui. Nossa, Dimas à esquerda. Ladrão penitente. Gestas à direita. Ladrão otário. O Iver gostava mesmo de São Dimas, né? Bom, o Iver se achava um ladrão bom, certo? Ele só roubava e matava os pagãos que não eram britânicos. Vai ver que era isso que passava por bom naquele tempo. Quase lá. Bom, mais um pulso aqui. Vai chegar aqui. Ele tá chegando aqui. Poxa, Miné. Preciso do seu isqueiro. Assim você fere meus sentimentos. Não tanto como isso fere seu pulmão. Obrigado pelo sermão. Olha só. A luz tá vindo do outro lado da parede. Um pulso. Massa. Essas luzes aqui, elas significam alguma coisa. Vai do outro lado. Dá uma olhada. Tem alguma coisa na base das estátuas. Isso aqui reflete a luz. Isso aqui reflete a luz. Só que a gente tá procurando o São Dimas. Beleza, deixa eu ver aqui. Ah, posso direcionar as luzes. Tô adorando isso. Lá vamos nós. Deve ser o superior. Deve ser o superior. E aqui tem uma ligação. Deixa eu só colocar aqui. Duas ligações. Uma ligação só. Não tem aqui ligação. Acho que você precisa alinhar as duas luzes com uma estrela ao mesmo tempo. Opa. As luzes se encaixam aqui. Fazer as modificações aqui. As luzes se encaixam aqui. Vamos ver isso aqui. Já consegui duas ligações. E vamos inverter esse. Provavelmente aqui e aqui em cima. O que você deduz pelo tamanho? Uh! Esse encaixa aqui, mas não encaixa aqui. Agora. Então. Tem que ser milimetricamente encaixado. Só tem um faltando. Parece que é assim. Que é aqui. Que provavelmente é aqui. Vamos ver. Ele aqui em cima. Está mostrando um caminho. Colocar aqui. Não. Falta pouco. Vamos ver aqui. Uma modificação aqui. Não é esse. Não é esse. Aqui. Ou isso aqui. Encaixa. 1. 2. 2. 2. 1. Resolvei esse pulso aqui Ou não? Vou botar só ele Opa! Vou botar uma janela Aqui e aqui Dá para girar mais E aí Vai agora Aê! Aê! Ok Vamos tentar Aê! 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 Acho que o Avery está tentando indicar o caminho Ah, mas tem um problema Voltar por aquele caminho significa voltar para perto da Catedral E agora de volta até o Reif Droga Bom, não vamos deixar ele esperando Aê! 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 Aê!